Quem acompanha o Mundo Bizarro sabe que Jéssica Alves tem uma longa história de mudanças e cirurgias. A moça nasceu homem e ganhou fama no mundo inteiro como Rodrigo Alves, o quenho humano. Já nessa época ele gostava de plástica. Foram milhares de dólares gastos para o deixar o mais parecido possível com o boneco. Em janeiro de 2020, Rodrigo anunciou sua transição de gênero. Agora passaria a se chamar Jéssica Alves, ou a nova Barbie humana. Ela colocou silicone, fez a cirurgia de redesignação de gênero e mais algumas cirurgias para deixá-la com aparência mais feminina. A estrela transgênero gastou mais de 600 mil libras, mais ou menos 4 milhões e meio de reais, em cirurgia plástica ao longo dos anos. E ela não quer parar por aí. Jéssica planeja em breve aumentar o tamanho das próteses de silicone. Irá de 725 ml para 1.300 ml, quase o dobro do anterior. A influencer também quer que seu implante de queixo seja removido e raspado em forma de V para dar mais feminilidade ao rosto. O mais curioso dessa história é que Jéssica relatou um assédio muito grande por conta da mudança de aparência. Ela disse que tem recebido cantadas de homens do mundo inteiro, o que a deixa feliz, já que significa que sua aparência está atraente. Entretanto, alerta que só fica com pessoas que tenham um significado para ela, ou tenham vivido uma história bonita juntos. A moça gerou tanto interesse que um fã lhe ofereceu 15 mil libras, ou 116 mil reais, para ser o primeiro homem a se relacionar com ela após a cirurgia de mudança de gênero. Jéssica disse que ele não foi o único. Vários homens imploraram para ser o primeiro. Ela respondeu a esses pedidos dizendo que jamais venderia seu corpo, que o que procura é amor de verdade, não dinheiro. Jéssica apenas espera que esse dia seja mágico e especial, e que se tiver que esperar mais um tempo, fará isso até que o homem certo apareça. A Socialite, que tem 37 anos, foi operada na Tailândia, e revelou que se sente ótima com os resultados. Quando ela apareceu no This Morning, programa de TV britânico, para falar sobre sua cirurgia, disse que ficou muito satisfeita com a mudança. Segundo ela, seu novo órgão é muito similar ao órgão biológico feminino. Atualmente, Jéssica está em Los Angeles, Estados Unidos, onde grava os primeiros episódios de seu novo reality, Love Me Gender. Todos merecem um pouco de amor, pela NBC Universal. Além de planejar seus próximos procedimentos, Jéssica tem pensado em trabalhar em mais programas de TV no futuro. A brasileira fez mais de 400 programas de TV no exterior, todos como homem, mas espera continuar fazendo ainda mais como mulher. Jéssica está documentando toda sua transformação pela Artiello Explosive, uma empresa de notícias alemã que está filmando sua jornada desde que ela começou sua transição. A moça sabe que sua vida é uma verdadeira história de filme, que ela desperta curiosidade de pessoas no mundo inteiro. Afinal, qual outra pessoa no mundo deixou de ser o quem humano para se tornar a Barbie humana? A moça sabe que sua vida é uma coisa no mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto